Sejam todos bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Rogério Perucchi, flautista e picolista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Escrever para Respirar com Letícia Frutuoso. Curtam o nosso canal e compartilhem também. Curtam o nosso canal e compartilhem. Está tudo bem, amor. Eu sonho com o dia em que o corpo de uma pessoa não seja assunto. Sonho com o mundo em que simplesmente não importa a cor, o tamanho, o formato. Importa mesmo é sentir. Sonho com o tempo em que riremos alto e dançaremos onde e quando nos der vontade. Sonho com o mundo cheio de abraços de verdade. O mundo em que discordemos, mas que não sejamos inimigos. O mundo em que a conversa vira diálogo. Sonho com o mundo em que o mundo em que a criança morria de fome, enquanto o rico nadava sem se importar com nada. Um mundo em que questionaremos todo dia a herança maldita que só engorda os que já tem o que comer. Que valoriza o dinheiro que sangra, que chega pela exploração. No meu mundo, não cabe eu sem nós. Não há alegria na tristeza do outro. Acabou o inimigo. Nem precisa ser amigo. Basta ser gente. Respeita. O mínimo é respeito. Pessoa sendo tratada como pessoa. O passado já foi, aprende. Não comete os mesmos erros. Olha pra frente. O futuro ainda não está escrito. Nem linha torta, nem reta. Olha. Sim. Sinta, imagina, dança, cria. O corpo é seu. O corpo é seu. O mundo é seu. É meu, é nosso. Respeita teu próximo. Não existe vida que não é coletiva. Seu corpo é seu. Seu corpo é seu. Seu corpo é seu. Cante, dança. Seu corpo é seu. Seu corpo é seu. Use sem moderação. Seu corpo é seu. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto